Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Estou aqui hoje com um convidado super bacana para o nosso Papo Novo, que é o Reni, nosso deputado estadual, sim, um super deputado que faz um trabalho ótimo, que era líder do novo, da bancada do novo estadual ano passado, não é, Reni? E você já conhece, cientista político, fala só de assunto chique, formado nos Estados Unidos, professor de relações internacionais, professor universitário que nem eu, né, Reni? Isso é muito bom, né? Como é bom dar aula, né, Reni? Você está dando aula? Estou dando aula sextas-feiras, é o que me dá luz e felicidade, o que me renova, cada semana eu fico renovada. Não pode parar, eu não parei também, eu dou aula duas vezes. Nossa, é corajoso, eu estou às sextas-feiras, às vezes eu sofro, eu arrumei uma maneira que eu divido disciplina com outros colegas, porque se eu preciso me ausentar ou tenho plenário, a gente vai alternando, mas é uma maneira de estar próxima. Mas, por favor, gostaria que você desse um oi, converse com a minha rede também, um está conversando com a rede do outro, então eu acho que é bacana você falar um pouco de você. Vamos lá. Bom, primeiro quero agradecer o convite, o espaço, e bom que a gente conseguiu marcar, né? Estamos tentando, já faz um tempo, as agendas na quarentena, contrário do que as pessoas imaginam, não está tranquilo. A gente está trabalhando sem parar, né, Adri? Gosto muito de você, compartilhamos a nossa visão acadêmica, ambos damos aula, e temos algumas pautas também em comum, que a gente tem trabalhado, então tem bastante coisa aí para contar. Eu sou cientista político, sou professor de relações internacionais, eu morei sete anos fora do Brasil, onde eu me formei, eu fiz faculdade de filosofia e ciências políticas, depois eu fiz um mestrado em resolução de conflitos internacionais, trabalhei em vários organismos internacionais, dentre eles na ONU, no Conselho de Segurança, me decepcionei, voltei para o Brasil para ajudar o Brasil, comecei a dar aula, dou aula há dez anos na SPM, desde a primeira turma do curso de relações internacionais, continuo de aula. E, enfim, aí voltei, comecei a trabalhar, em 2016 conheci o novo, me contrataram para ser estrategista da campanha da eleição municipal. Em 2016, né? Em 2016, na primeira eleição. Aí, depois chegou 2018, falei, ah, essa é a hora de eu realmente entrar e contribuir, sair candidato, junto com você também, só que eu fui estadual. Deu muito certo, o resultado foi impressionante. Foi mesmo, vocês arrasaram. É, o décimo terceiro mais votado do Estado, foi muito legal, uma votação muito substancial. Fiquei muito feliz. Estou lá, aqui, né, na Assembleia, há um ano já. Eu, no primeiro ano, fui o líder da bancada, que não é um trabalho fácil, você viu isso de perto, lá na esfera federal. A gente não tem opinião, a gente não sabe o que o outro acha, né, sobre todos os assuntos. Então, você tem que sentar, debater, chegar a conclusões do que todo mundo acha. Temos que montar a estrutura da equipe. Eu ajudei a trazer a parte da equipe, isso foi muito legal, deu certo. Consegui aprovar minha primeira lei em um ano. Você sabe que isso é um desafio gigante. Na verdade, foram em sete meses que eu aprovei. A política estadual sobre drogas não é uma lei simples. Não é simples. É uma lei de muita pesquisa, foi muito trabalho, foi sancionada. Nossa! E muita articulação também, porque quem é da política sabe que é muito raro ter uma lei aprovada na mesma legislatura. O pessoal fala que você precisa de vários mandatos, porque é muita articulação, né, Reni? Vou te contar uma coisa que eu ouvi do vice-governador, né, quando eu fui, sentei para conversar com ele sobre a minha lei, ele virou e falou assim, Reni, sabe quanto tempo eu demorei para ter a minha primeira lei sancionada? Aí eu falei, não, Eli, quatro anos. Ah, então? Ele conseguiu fazer isso em sete meses, isso é um grande efeito. Independente da posição política do partido dele, né, enfim, escutar isso de alguém que já está há tanto tempo ali é um sinal de conquista, de resultado. Então, fica muito feliz. É claro, lógico. É, muito. E, além disso, eu fui o relator da reforma da Previdência aqui do Estado de São Paulo. Talvez um dos assuntos mais importantes que a Assembleia discutiu na sua vida. Quem acompanhou de perto viu toda a quebradeira, quebraram a Assembleia, a briga, iam bater, iam separar a briga, levei uma mordida de outro deputado. Enfim, foi bem estressante, foram muitos meses, recurso no STF contra a minha relatoria, empuginaram, pararam, travou a discussão, voltou, recorremos, ganhamos, continuou. Foi uma novela, assim, e conseguimos trazer mais equilíbrio e justiça para o Estado de São Paulo, porque era muito dinheiro gasto com a reforma, né, com a Previdência, e a reforma equacionou isso de uma maneira melhor. Só para você ter uma ideia, eu gosto de falar desse número porque choca as pessoas, Dri, e ninguém sabe. Mas a gente tem 550 mil aposentados no Estado de São Paulo, ou seja, 550 mil funcionários públicos aposentados. E eles custavam mais, a Previdência do Estado de São Paulo custava mais do que a gente gasta em todos os gastos. Em saúde, em segurança e educação. Não juntos, mas cada um separado, cada uma dessas pastas separadas gastava, ou tinha menos dinheiro do que a gente gastava em Previdência, só que, de um lado, são 550 mil aposentados, e do outro lado, são 45 milhões de pessoas que não têm esses três serviços básicos entregues de uma forma mínima de qualidade. Então, a reforma da Previdência do Estado de São Paulo trouxe um reequilíbrio, uma distribuição de recursos mais lógica e de senso comum, né, 45 milhões versus 550 mil, tem um desequilíbrio. Mas é, tem uma bela diferença, né, mas é engraçado que parece que às vezes é invertido, parece que pouca gente, parece que vale mais do que o todo, né, o pequeno, mas ok, mas que bom. Porque eles são barulhentos, eles são barulhentos, articuladíssimos, articulado, imagina o seguinte, a gente ficou lá, acho que ao todo, né, idas e vindas foram alguns meses, todos os dias as galerias, a galeria lotada, só de gente que era contra, e eles tinham um grito de guerra lá, é, se votar, não vai voltar, ameaçando, né, dizendo assim, você não vai ter o meu voto. Então, eu já não tinha, né, eu tive poucos votos que vieram desses setores mais organizados, tem funcionário público que votou em mim, é, mas, assim, você não via, os outros 45 milhões não estavam lá organizados para defender a reforma da Previdência. A maioria deles nem sabe esse número que eu tô contando aqui. Então, esse é um pouco da dificuldade da democracia, né, nem todo mundo tá informado, tá acompanhando, nem todo mundo pode parar. Então, para os barulhentos, né, Reni? Isso. Os barulhentos. Os barulhentos, e é assim, é movido a minoria, a gente, a gente vê coisas que não são, não pensam no todo, no país lá, isso em Brasília é uma coisa constante que me revolta muito, porque você vê coisas que são feitas para pequenas, minores, tá bom, e o todo? Ah, vamos dar aumento para isso, para esse povo aqui, tá bom, mas e todo o resto? Então, para agradar um pouquinho, você prejudica todo o resto, e querendo ou não, os mais pobres que pagam a conta sempre, né? Sempre, e isso é o famoso patrimonialismo, isso não é exclusivo do Brasil, todos os países sofreram com isso ao longo da história, aqueles que governam para o seu grupo de amigos, de conhecidos, o seu grupo de interesse, e não governar para todos, né, para o Brasil inteiro, para o país. E o que falta, aí em Brasília tem gente que você chega, tem deputado que você fala, ah, você veio, vim aqui e resolvi o problema da minha cidade, da minha região, você fala, como é que lá que tem que pensar em pautas nação, pautas coletivas, onde todos os brasileiros são iguais e merecem esse tratamento, o povo está lá para defender ou uma classe, ou um setor, ou uma cidade, isso revolta qualquer pessoa, e assim, né, não dá, então eu acho que isso também tem que ser corrigido, arrumado, né, porque há um esvaziamento da função do estadual, e um exagero da função do federal, porque tem essas distorções, isso é um absurdo. É, você sabe que eu tenho, nesse assunto, eu tenho uma frente parlamentar para a revisão do pacto federativo, e assim, hoje, né, as assembleias legislativas, elas são as casas legislativas estaduais, e elas gastam 11 bi por ano, todas, juntas, no Brasil inteiro, só que elas têm uma função mínima, que é o que sobra, né, para legislar. Então, para que a gente tem essas estruturas, se nós não temos a autonomia, o poder de legislar? Eu sou muito a favor da autonomia, para a gente se tornar uma federação de verdade, que é os estados poderem legislar, terem poder de legislar, isso não acontece, isso é uma das grandes mudanças que o Brasil precisa, e eu sei que essa discussão, ela é muito complicada e difícil, e ela é uma discussão federal, ela é na sua esfera, né, está muito mais ali com você. Eu fico, eu fiquei feliz, assim, algumas coisas, o STF dizer que, sabe, os governadores e os prefeitos tinham autonomia para decidir, o Guedes com propostas querendo extinguir municípios e dar mais poder e autonomia para outras, então, eu acho que tem uma oportunidade da gente mexer nisso, seria fenomenal se isso acontecesse para o Brasil. É uma discussão que precisa ser feita, até para repensar o papel de cada um, porque eu vejo muitas vezes que o todo não está sendo representado, lá há muito mais uma guerra de minorias e pequenos grupos do que esse todo, então, isso, né, esvazia a função, então, e mesmo que você falou que é importante dos 11 bi, né, das assembleias, gente, a assembleia tem que fazer tanta coisa e está mais próximo, e sabe a necessidade do seu estado, fica um jogo sem nenhum sentido, independente de Brasília. Mas essa briga é nova, né, Ren? Nós vamos continuar essa briga. Agora, vamos passar um pouco para falar de Covid, até porque a gente está na fase Covid, a gente está na fase isolamento, então, o nosso estado especificamente, né, 62 mil, os números casos confirmados, quase 5 mil mortos, na nossa cidade especificamente, que nós dois somos da cidade de São Paulo, quase 3 mil óbitos e 31 mil, o que a LESP tem feito nessa fase, assim, de Covid, nesse tempo de epidemia, vocês, o funcionamento está normal, não está normal, tem comissão, vocês só votam Covid, como que está, LESP? Conta um pouco para a gente. Tá, é interessante, né, uma coisa que eu sempre faço uma ressalva, talvez para vocês, federal, eu estou sentindo que está um pouco diferente, mas, normalmente, qualquer democracia do mundo, quando você tem um estado de calamidade, uma situação de emergência, os poderes são quase que, não é entregues, mas eles são concentrados no executivo. Por quê? A gente precisa de agilidade, de velocidade, é uma crise, é uma emergência, então, precisa ser resolvido rápido. O legislativo, por natureza, por essência, o seu DNA, ele é um DNA de discussão, é a sociedade inteira que está ali, não é um presidente ou um governador, são todos os partidos, são todos os deputados de todos os lugares, ou estaduais, ou federais, então, o legislativo, ele tem uma natureza mais lenta, porque ele representa toda a sociedade, toda a população está representada ali. Mas tem gente que vai falar, ah, eu não votei no Bolsonaro, ou eu não votei no Dória, então, tá bom, então, você não tem, você não está representado, óbvio, ele governa para todos, mas é diferente de você falar assim, não, eu tenho o meu deputado ali, e a chance do seu deputado, do seu partido ter entrado é muito grande, se não for o seu deputado, foi alguém do mesmo partido, ou que estava junto com ele e próximo, então, o legislativo é lento. Tendo dito isso, o que eu quero explicar é que a gente não tem tanta coisa para votar, não está na mesma velocidade anteriormente, nós estamos lidando com as coisas mais emergenciais, votamos o estado de calamidade, votamos o uso do fundo, de fundos que existem no estado, para distribuir esse dinheiro, votamos algo muito importante, que foi a redução dos nossos salários, e temos o exemplo para o Brasil. Esse assunto vai matar parte, porque eu... É, é, deixa eu ir. Muita raiva que a gente não fez a mesma coisa, mas continua, vai, pula essa parte. Eu vou, vamos falar do... Então, isso foi uma coisa que a gente votou, a redução dos nossos salários de deputado estadual, nenhum outro estado fez isso, fomos o primeiro, e nenhuma outra casa legislativa, assim, né, de corte e tal, e você vai falar mais também do como que está isso andando aí, que eu quero entender, como que está acontecendo aí. Vai passar raiva, Reni, mas já estou te avisando que você vai passar raiva, mas vamos. Eu fiz algumas indicações, uma delas é sobre a Jusesp, que você, as empresas, né, você não consegue fechar a sua empresa, porque o posto de atendimento não está aberto, só que alguns negócios estão quebrando, e você tem que ficar pagando imposto, você quer fechar a empresa e você não pode. Então, eu fiz uma indicação para dar um jeito de manter aquilo aberto, sei lá, fazer alguma coisa para resolver. Outra indicação que eu fiz foi uma indicação para ter desconto no ICMS, na compra de produtos, né, de EPIs, que são os produtos de proteção e tal, para a pandemia. Indicações, né, você sabe, eu só estou chamando atenção sobre o assunto, eu não tenho o poder de decidir, eu só cutuquei o governador, enfim, estou mostrando que eu gostaria de uma atenção nesse tema. Eu também estou focalizando, e aí eu fui visitar o hospital de campanha no Paquembu, e fui lá olhar como é que estava a construção, olhei de perto, qual é o tamanho, o que está acontecendo. Fiquei bem impressionado, é uma coisa bem feita, e fui fiscalizar também a questão da discussão do monitoramento dos celulares, que estão sendo usados para contar quantas pessoas têm na rua. Eu fui ver de perto se aquilo pegava o número individual das pessoas, como que era, se tinha invasão de privacidade. Fui entender como funciona, eu fui lá no centro de controle, de comando do Covid, aqui no estado de São Paulo, lá no Palácio. Conversei com todos envolvidos, entendi, conversei com as operadoras de celular, vi que não é isso, o sistema funciona com dados agregados, isso é big data. Big data não pega o número da Adriana, o número do Rene, ele simplesmente vê todos os celulares que existem e conta quantos celulares estão usando só uma torre, ou quantos estão usando mais de uma torre, e aí você consegue saber. O número de celulares que está usando mais de uma torre, por um determinado período de tempo, ele está em movimento, mas eu não consigo saber se é o celular da Adriana, ou do Rene, ou do número X, ou Y, ou Z. Vai no agregado. É importante isso, é importante porque as pessoas estão preocupadas com a liberdade delas, com razão, mas sem tecnologia, e você, pô, defensora, e trouxe uma lei de telemedicina, entende a importância da tecnologia, a gente não vai conseguir vencer a pandemia, e todos os países do mundo, inclusive as maiores democracias, óbvio que eu não estou falando da China, que isso é uma piada, mas as democracias, elas usaram a tecnologia para rastrear, para contabilizar, o Brasil não chegou nem perto do uso de rastreio como outros países usaram, então eu fui lá fiscalizar, isso foi o que está acontecendo. Nós temos sessão de comissão, quando tem votação, esse sistema... Comissão específica. Comissão, eu estou na CCJ. Não, eu também, só que lá não está funcionando a CCJ, não tem nem presidente ainda. Mas e como é que vocês votam direto sem passar pela comissão? Vota direto no plenário, tem o parecer da CCJ, parecer da Comissão de Seguridade Social e Saúde, tudo no plenário, é assustador, é tudo assim, não, a gente tem a comissão, e tem que votar na comissão, e depois é que vota no plenário. Na minha opinião, é o correto, só que a partir do momento que abre a porteira da calamidade, e tudo é movido pela urgência, urgência, na minha opinião, é assim, vale tudo, e você entra lá, faz um parecer de meio, de 30 segundos da CCJ, de 20 segundos, não sei o quê, e é assim, é muito triste, Rênia, porque tem coisa lá que precisa ser aprovado ok, que faz sentido, que já está alinhado com o executivo e outras coisas, e tem outras coisas que vão ali, que dá até calar frio do que aprovado lá. É, a gente faz sessões virtuais, tudo isso é virtual, nessas votações, que eu estou te contando que houveram, sessões virtuais das comissões também, então esses 3, 4 projetos que nós votamos até hoje, eles passaram pela CCJ. Ah, menos mal, né? É um número menor, na nossa são, acho que são 10 ou 11, são 11, na nossa são 11, e eu sou um dos 11 membros, então eu tive que participar, eu participo também dessas outras sessões, eu tive mais sessões, e se está vendo, eu não sei, pelo menos para nós, a sessão virtual é muito lenta, demora horas, a gente teve uma sessão do salário, do corte dos salários que demorou quase 10 horas. Ah, calma que eu quero ir pela parte, esse daqui é a nossa cereja do bolo, do corte dos salários, que inclusive, temos conversado juntos, mas espera aí, vamos voltar, você estava falando que vocês estão fazendo, em termos de fiscalização, que a gente está falando, fiscalização da corrupção na pandemia, que depois a gente vai entrar no teu projeto, e também no projeto que eu tenho lá, mas em linhas gerais, a Lespe tem discutido e acompanhado esses desvios de dinheiro, tudo que está acontecendo, esses escândalos de corrupção com verba pública, usado de qualquer jeito, teve a história lá dos uniformes aqui em São Paulo, não sei quantos milhões, o do hospital, dos respiradores, como é que vocês estão acompanhando isso, tem uma comissão fazendo isso no Estado, como é que é isso? Tem uma comissão de fiscalização, eu não sou membro, o Melão, Ricardo Melão, deputado estadual do Novo, é um membro do Novo, na história, que estão ali de perto, então ele está mais, vendo isso mais de perto, eu, assim, a tentativa de fiscalizar que eu estou pensando, que eu estou trabalhando é na minha lei, que eu protocolei uma lei recente agora para aumentar a punição, não sei se você quer falar disso depois, ou eu falo agora, Não, pode falar já, porque a gente já entra nesse ponto, vai lá, fala da tua lei, porque a minha lei é uma lei de corrupção, você tem uma, a minha é mais na área penal e você fez uma mais para a administrativa, conta para a gente da tua lei, Reni. Então, é uma lei que ela multiplica por 10 a multa que o agente público, seja um funcionário público ou um político, vão ter que pagar no caso de serem condenados por corrupção durante a pandemia. E eu também, a minha lei também prevê que se ele reincidir no crime, ou seja, se ele fizer de novo, aí dobra, então os 10 viram 20 e ele não pode voltar para o cargo público por 10 anos. Uh, que delícia. Assim, ela é complementar, né, a lei federal de improbidade administrativa e ela é para o Estado, então ela aumenta a punição aqui no Estado. E assim, tem aquelas pessoas, né, as pessoas que não estão acompanhando nada na internet, ficam, ah, eu não estou vendo você ficar criticando. mais importante do que criticar é fazer coisas reais, tangíveis, do que ficar falando, falando, todo mundo falando o que quer na mídia social. Não, eu fui lá, sentei, pesquisei, você sabe quanto tempo demora e quanto é difícil escrever uma lei, você tem que ver se não é constitucional, você tem que entender o que você está querendo. Isso demorou. No dia que começou a pandemia, nós, eu e minha equipe, começamos a trabalhar em cima disso. Tá bom. E pronto agora. Então, isso é tangível, é prático, é real, é a função do legislador, que é legislar. Então, para mim, essa é uma das maiores maneiras de fiscalizar, assim, impedir que aconteça. Agora, claro, vai ter que aprovar, tem toda outra dificuldade, mas aí, é com o pessoal que está nos assistindo, botar pressão, ajudar, divulgar, comentar. Hoje eu postei no meu Insta uma nota que saiu no Estadão falando, inclusive, que eu estou indo na contramão, né, no lado positivo, do que a MP do Bolsonaro, que alivia... Tá falando da MP966? Isso. Ah, eu fiz duas emendas lindas e no sentido da sua, de dobrar a pena, de aumentar, eu entrei com duas emendas hoje, falando de tudo, não só de duplicar a pena, como de aumentar o prazo para retorno para a vida pública, dobrei o castigo, é como é contrato aqui, para quem mete a mão e quem faz coisa errada com dinheiro para mim. Muito bom. Não, porque você sabe que a MP do Bolsonaro, ela aliviava. quando ela dava um espaço para a defesa para você dizer eu não sabia, eu errei. E isso, pô, vira uma... A gente não sabe. Essa história me assusta muito. Eu até tentei conversar com o pessoal lá da CGU, porque me assusta. Daí a questão é, os bons gestores, e foi inclusive uma discussão que eu tive a semana passada sobre isso, os bons gestores têm que fazer o seu rito, porque bons gestores não têm que ser penalizados e tudo mais. Mas isso abre uma porta para tudo que é mau gestor, corrupto, passar junto. A gente não pode admitir isso. Isso. Então, hoje isso é uma nota no Estadão mencionando que eu protocolei essa lei indo na contramão da MP, que você está trabalhando, eu nem estava sabendo esse detalhe, muito bom. Então, porque eu acredito que eu acreditei muito bem. Eu acredito que eu acreditei muito bem. Eu acredito que eu acreditei muito bem. Está tudo lindo. Que bom. Estamos na mesma linha, na mesma sintonia. É, na mesma... Agora, espera um pouquinho. me conta agora um pouco, vamos falar agora do corte de salários. Mas antes de entrar no corte de salários, eu acho que é o ápice. Em termos da fiscalização, tribunal de contas, o tribunal de contas do Estado, vocês têm acompanhado, vocês têm atuado junto ou vocês ainda não... Vocês estão articulando, vocês estão pensando em fazer alguma coisa? Então, a gente não... Eu não estou em contato com o tribunal de contas, eu acho que é uma outra instituição. a gente tem um monte de burocracia no Estado brasileiro, cada um faz uma coisa, cada um tem uma função. Então, eu também estou esperando que eles façam a função deles. Eu tento não ficar me sobrepondo. Essa é um pouco da minha lógica aqui de atuar. para falar, deixa eu pensar o que eu posso fazer estando no legislativo, assumindo que o tribunal de contas e o Ministério Público estão fazendo o trabalho deles e fiscalizando de outras maneiras, de outros jeitos que eu não posso como legislador. O que eu posso? Eu posso propor leis que vão limitar, que vão criar dificuldade, ou que vão obrigar a transparência. Agora, a investigação em si, eu até posso tentar fazer algumas coisas, mas eu não vou ser tão competente quanto o tribunal de contas. Não, com certeza, porque eles têm um corpo técnico. O Ministério Público, eles têm o poder para isso. É, o que me chamou a atenção na semana passada, que eu conversei com o procurador do tribunal de contas, a gente está acompanhando porque a bancada federal, nós oficiamos todos os tribunais de conta para ser firme na fiscalização, aquela coisa, ok. Mas o que me chamou a atenção e tem me chamado é a questão da indicação política, que muitas vezes são cargos. Tem muitos técnicos ótimos, mas tem muitos que são indicados politicamente e a preocupação é a transparência, né, porque esses órgãos, na minha opinião, a gente tem que lutar mais pela transparência do que é feito, de como é feito, até para ver como que acaba uma fiscalização, uma auditoria, como é que isso anda ou se não anda, por que não anda. Então, é nossa parte também fiscalizar isso. Então, é um caminho bacana, talvez, para você discutir com a bancada. É, vou olhar para isso, que estou até anotando aqui. Agora, vamos falar do corte. Vamos falar do corte. Primeiro, eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de vocês. Então, eu acho que é boa eu falar isso, muito orgulho. É uma bancada que dá orgulho de ver, assim, cada um na sua área, cada um do seu jeito, cada um para o seu estilo, e são estilos muito diferentes, isso que é legal. Você levanta o cadal e fala, gente, parece que cada um tem uma caixinha que não se mistura, é muito legal ver. Mas há uma complementaridade, uma coisa tão bacana de ver, e essa história do corte de 30%, eu quero que você conte como foi esse processo. Vou contar. Porque, primeiro, o que me emocionou, vindo, claro que São Paulo tem que tomar a frente, você falou muito bem, que foi o único, a única assembleia que fez isso, assim como a Câmara dos Vereadores também fez, e eu não consegui, e a gente não consegue fazer isso na esfera federal. Então, conta como é que foi esse processo, porque, quem sabe, eu não consiga arrumar uma ideia diferente para tentar fazer a coisa andar. Depois eu conto o que a gente fez lá, e tudo que a gente tomou e apanhou. É, essa já, assim, primeira coisa que as pessoas têm que entender, para quem não sabe, acho que talvez todo mundo que já te siga já sabe, os cortes que o novo pratica. Isso. Então, aqui como deputado estadual, eu abdiquei do carro oficial, do motorista. A gente federal já não tem, vocês ganham mais que a gente, eles, sabia? Não, no total, talvez, não sei. É, no total, a gente tem, para quem não sabe também, mas eu sempre abro esses números porque eu acho ótimo abrir, a gente tem, eu tenho uma cota de 38 mil, mais ou menos, para gastar passagem, divulgação de mandato, aluguel de carro, se eu quiser, motor, enfim, de motorista não, tá em outro motorista. E a gente tem 111 mil de verba de gabinete, para contratar até 25 assessores. É esta verba que temos, ponto. Vocês têm uma verba bem maior. A gente tem verba de gabinete e tem a possibilidade dos salários. Você está falando que a sua verba de gabinete está incluída nos salários, é isso? A verba de gabinete é o dinheiro que cada deputado federal tem para contratar até 25 assessores. Então, eu posso contratar até 25 assessores, eu tenho 8, tá? Eu posso contratar até 25 assessores gastando até um total de 111 mil reais para os 25 assessores. Esse é o meu total. Além disso, você não tem verba de gabinete, verba para... Cota, eu tenho que ter de cota para eu poder comprar passagem, divulgação de contato, tá, tá, tá. Então, daria mais ou menos 150 mil reais arredondando para cima. Mas só, é o que a gente tem. Então, assim, os estaduais, eu sei porque a própria distrital, a nossa distrital, a Júlia, ela tem bem mais verba que a gente também. Ela pode gastar até 120, mas assim, tem diferença. Nós temos verba de gabinete que são para gastos, esses gastos relacionados com isso que você está falando, por volta de 33 mil reais, que nós, desde o começo do mandato, cortamos pela metade. A gente já fazia isso. Nós quatro do novo, já fazíamos isso. O que mais? Abdicamos do carro, do motorista, gasolina, pedágio, auxílio moradia, auxílio saúde dos 24, esse número, 25 assessores, a gente só tem sete, oito, todos nós. Então, a gente já trabalhava numa outra lógica, totalmente diferente. E aí, claro, veio a pandemia, a gente batendo nessa mesma tecla e avançou. Todos aceitaram e fizemos um corte de 30% no nosso salário pessoal. Tá. E fizemos um corte também no salário dos assessores de 20%. Fizemos um corte dos usos de outros fundos, de outras coisas que a gente tinha ali na Lespe e cortes na verba de gabinete. Tá. O salário dos assessores, a justiça acabou... Mas dos deputados, não. Estão com o salário cortado em 30%. Mas como é que foi esse processo? Vocês vão apanhar... Essa proposta veio de um coletivo, de um grupo de deputados? Foram vocês que levaram? Porque assim... A gente sempre defendeu isso. A gente sempre defendeu isso. Mas isso nunca foi... A gente sempre defendeu os cortes, no geral. Essa é a nossa bandeira. Eles já sabem. Mas na pandemia, incrível que pareça, todos os deputados em algum momento levantaram essa bandeira. E a gente até falou nossa, que estranho. E assim, a gente queria coisas que a gente nunca levou o mérito, né? Por exemplo, a verba de gabinete que a gente já economiza, o carro, auxílio moradia, auxílio saúde. A gente já queria que esses cortes pudessem ser feitos por todos. Ou que nossa economia de um ano, que dá quase mais de dois milhões de reais, por volta de dois milhões de reais, eu pudesse ter usado para a saúde, por exemplo, nesse momento da pandemia. Então, nós tínhamos uma desvantagem, né? Agora, todo mundo surfou na mesma onda, todos olharam e entenderam que ficava muito ruim, não dava para manter o salário e todo mundo aceitou. Então, acho que teve um deputado, a votação foi assim, absurda. Só um deputado foi contra. Todos votaram a favor. Essa pessoa é bem corajosa, né? E aí, então, o que aconteceu? Deu certo, foi um sucesso. Eu acho que a gente tinha que ter tirado dessas outras coisas estruturais, até mais, assim, sabe? Tipo, sei lá, verba de gabinete. Afinal de contas, a gente já faz isso há um ano. Mas, conseguimos, né? Foi uma facinha. E São Paulo deu um exemplo para o Brasil. Temos que comemorar as pequenas vitórias e os passos que damos. Não adianta o ideal perfeito estar lá longe e inalcançável. O que vocês fizeram, eu me emocionei. Estou falando. Parabéns para vocês. Lá em Brasília, a coisa não anda nada. Me conta de Brasília, me conta o que está acontecendo lá. Assim, primeiro que a bancada, a gente ia propor uma PEC de redução, de uma linha geral, qual que é a nossa ideia? A gente quer que tenha uma redução da elite e do funcionalismo público. Todo mundo tem que dar sua contribuição. A gente está vendo muita gente que o salário reduzido foi. Seria uma reforma administrativa ou não? É. Na verdade, isso já está sendo discutido no grupo da reforma administrativa, é uma coisa que tem que andar. Mas a gente propôs uma PEC para reduzir salário. para reduzir salário. Só que agora com o sistema virtual, PEC, você precisa coletar 171 assinaturas. Mas agora com o regime virtual, a gente coloca lá e o apoiamento vem digital. Só que antes de entrar, a gente foi bombardeado. Primeiro porque parecia que a gente estava querendo reduzir salário daquele, do gari, daquele de não sei quem, das pessoas, dos professores e das pessoas. A gente está discutindo elite de funcionalismo. E fora o extra-teto, que eu não vou nem comentar, porque se a gente tem um teto constitucional de 39 mil, toneladas de pessoas ganham acima do teto. Gente, então, qual que é o problema na minha visão? Isso daí não é levado lá, isso daí não é discutido. Então, eu sou coautora, então o Novo tem essa PEC e eles pegam a gente para Cristo, para bombardear, como se a gente só quisesse prejudicar os professores, os que ganham 2 mil, os que ganham 3 mil, aquele discurso. eu sou coautora de uma, de um, de um projeto lá que reduz a cota, que aliás elimina a cota nesse período de pandemia, porque quem não está indo, quem não tem gasto, não precisa gastar. Imagina que isso é pautado, não é? Também sou coautora de um que reduz o salário, também não é pautado. E estamos brigando pelo extra-teto. Agora, isso ali é uma discussão que aquela casa tinha que ter. Aquela casa tem que trazer a discussão de redução da... Todo mundo tem que dar a sua parte. O que não dá é para todo mundo, funcionário público, deputados, políticos, estou incluindo a gente, estou incluindo o judiciário, estou incluindo o executivo, que é a grande fatia disso. Como que não dá a sua contribuição? A gente está vendo o que a iniciativa privada está passando, está fazendo, todo mundo que trabalha. Então, assim, todo mundo tem que dar, a gente está em período de guerra e parece que são intocáveis. Isso é um absurdo. E sem contar quem gera riqueza é a sua privada. Desculpa, daqui a pouco ninguém recebe nada e aí? O povo não para nem para pensar no futuro. Sem contar nos que mamam e tem salário de 100, de 150, de 120, que isso ninguém quer mexer. E não só isso, né, Adri? Quem dá o dinheiro para pagar tudo isso é o contribuinte, ou seja, o que é são as pessoas privadas. Então, quem está pagando o salário de todos eles e nós são as pessoas pagando impostos. Nós, inclusive. Claro. Para os outros que estão ali, né, não sendo solidários nesse momento. Não, e o que choca é que, assim, nem para discussão, como seria bonito ver um judiciário discutindo. Muito. Como seria bonito alguém dar esse passo e falar assim, olha, nós aqui, a gente resolveu dar nossa contribuição, o executivo faz a mesma coisa, sabe? A gente precisa ter essa discussão um pouco menos meu umbigo e mais o coletivo, porque todo mundo só está no seu nicho, no seu umbigo, isso é um absurdo. Então, conclusão, esse assunto não está andando em Brasília. Não. Não está andando e o extra-teto, pelo menos, que deveria andar, até isso que foi colocado, já tem um projeto, uma PEC, que tem o relator Rubens Bueno, que desde 2016, 2017, está para... Até isso, retiraram de pauta um lobby, uma coisa assim, e retiraram de pauta. Isso daí tem que ir para a pauta. A sociedade tem que exigir isso. É o mínimo que a gente espera das pessoas, dos três poderes, da elite e do funcionalismo. É o mínimo. Eu estou curioso de uma coisa. Me fala da reforma administrativa. Então, a reforma administrativa foi montado um grupo para discutir essa reforma. Na bancada, quem está à frente disso é o Thiago Mitrô. Tá. O Rodrigo Maia montou um grupo para discutir essa reforma administrativa. Eles estão fazendo desenhos, um monte de levantamentos para ver balanceamento, a questão da redução e como faz. Só que este ano, ao contrário da LESP, que parece que a CCJ funciona, esse ano, a gente teve fevereiro, em março já veio a pandemia, não tem nenhuma comissão instalada, a não ser a do COVID. Então, o que está funcionando ali? Plenário. Plenário e comissão do COVID. Plenário e comissão do COVID. Só. Então, isso está funcionando mais nada. Então, isso daí está parado. Como a reforma do regimento está parada, porque é uma briga, porque eu realmente, a gente precisa mudar aquele regimento. Está tudo parado. Assim como a PEC da segunda instância, que é a minha pauta também, está parada. Então, assim, já conversei com o relator, já conversei com o presidente da comissão. Isso daí precisa andar, mas não tem outra pauta caminhando. Infelizmente. Se o presidente não quiser, o Bolsonaro não quiser avançar com a reforma administrativa, e para quem não sabe, reforma administrativa é a reforma do funcionalismo público, da carreira do funcionário público e tal. Você acha que o Maia vai avançar, vai entender que isso é crítico para o Brasil no momento de crise como nós estamos? E aí eu já emendo uma outra parte da pergunta e da dúvida, que é, o Maia vai ficar lá, o mandato dele supostamente acaba até agora, no começo do ano que vem. É, vai até fevereiro do ano que vem, até esse ano, até o final do mandato, no último ano. É. Ele vai mudar alguma coisa? Existe clima para mudar, para ele continuar, para ele tentar uma outra reeleição? Ou não? E se não dá tempo dele entrar numa propor uma reforma administrativa agora no meio da pandemia? Nossa, quanta pergunta junto, mas vamos com calma. Tirando que eu não sei responder nenhuma, mas deixa eu dar as minhas impressões. Seguinte, esse assunto da reforma administrativa tem que ser feito, eu sei que mesmo no Executivo tem um grupo muito bacana trabalhando, está trabalhando com isso, inclusive tem uma colega nossa aqui, a Flávia, a Flávia Goulart, está trabalhando, tem uma equipe super bacana. O Maia ficou andando paralelo com a reforma administrativa, que também é uma pauta da Câmara dos Deputados. Existe. Independente do outro lado. Existe uma pauta importante, todo mundo acha importante, até por causa desse governo inchado, ineficiente, e com todos os outros problemas, onde a gestão de pessoal, e para todo mundo entender o absurdo da coisa, não tem gestão de RH, a gente precisa melhorar a gestão de pessoas lá dentro da Câmara. Eu vou dar um exemplo. Tem um servidor que eu estou tentando trazer para a liderança do Novo, e eu estou aprendendo a usar a narrativa, tá bom? Então eu vou exagerar na narrativa, mas é para vocês entenderem a gravidade da coisa. Ele é médico, como vocês sabem, eu estou na área da saúde, eu não sou médico, então eu preciso ter uma... Ele é um médico, ele é advogado, ele tem mestrado em filosofia, o cara é uma viagem, vocês percebam o que ele é. E ele está na Câmara servidor, ganha bem, servidor, comprando papel higiênico. Oi? Então, o que eu estou querendo dizer é que está faltando gestão de todos os tipos. Essa reforma administrativa, voltando agora para o nosso assunto, porque eu exagerei na narrativa, ele não compra só papel higiênico, óbvio, ele compra um monte de coisa, mas assim, só para vocês verem como ele poderia ser muito melhor aproveitado, discutindo como melhorar a eficiência em saúde, como lidar com essas leis e com esses problemas que nós temos, judicialização, que é um problema seríssimo que nós temos, mas a reforma administrativa precisa acontecer. Esse grupo, que foi montado pelo MEC, o Tiago Mitrô, nosso deputado faz parte, avançou bastante, só que existe uma dificuldade, sim, do Bolsonaro de enfrentar esse assunto, não só esse assunto, como vários outros assuntos, tem assuntos que ele não põe a mão, é que nem reforma da Previdência, sabe, parece o Ponço Pilatos lava a mão ali, ah, o problema é do Guedes, eu sou contra, mas eu defendo, assim, eu acho muito complicada a posição, porque é pai da criança, tem que, com dores, não dá para só descrever flor para todo mundo, não é mesmo? Tem uma liderança, você propôs que você ia reformar o Brasil, que você ia fazer o Brasil dar certo, sem essas reformas no Brasil não vai funcionar. E mexer com o servidor também é muito delicado, é claro, isso na verdade, nossa, nós temos servidores maravilhosos, mas existe, tem que ter uma discussão séria aqui, o problema do Brasil... Eu não entendo por que essa discussão é tão difícil, essa discussão, eu não entendo por que essa discussão é tão difícil de acontecer no Brasil, sabe? Então, é que eu acho também, o Reine, que existe uma, existe uma maneira de colocar, que tem muita coisa que é feita da maneira errada, eu acho que a questão, às vezes, não é nem o conteúdo, é a forma, na minha opinião, muita coisa foi muito mal por causa da forma de colocar, porque falavam, esses servidores, que não sei o quê, gente, tem muito servidor maravilhoso, sério, tem gente bom em qualquer lugar, tem político péssimo, político bom, servidor bom, servidor que não é, então, a questão é que coloca como se o problema do mundo fosse o servidor, e não é, mas que a gente precisa ter uma discussão séria sobre como vamos fazer essa reforma desse Estado inchado e ineficiente, a gente tem que fazer. É, a discussão não é sobre o servidor, é sobre a distribuição dos recursos do Estado. Isso, exato. Tipo, para onde vai o dinheiro dos impostos? Não pode ir uma parte tão grande só para a folha de pagamento, tem que sobrar dinheiro para as coisas que o Estado tem que entregar para as pessoas, as mais básicas, principalmente. É, e você sabe que na Câmara, no orçamento da Câmara, que eu andei estudando o orçamento da Câmara, tem esse mesmo problema. A maior parte vai para pagar folha, os aposentados, e a gente fica depois correndo atrás. Então, essa reforma da Previdência e as outras reformas, elas são vitais. Nós estamos cobrando continuidade da reforma administrativa, mas ela está parada, Reni. Respondendo a tua pergunta, parada. Mas, assim, você acha que se o Bolsonaro não quiser que ela ande, a Câmara vai fazer um debate? Vai assumir. Vai. Eu sou muito bom aqui em São Paulo. O presidente, o Rodrigo Maia, ele tem essa visão, tem essa noção e sabe disso. Agora, respondendo ao Rodrigo Maia, em tese, ele fala que não está trabalhando, que, assim, ele vai, ele já está no segundo, ele não pode ser presidente, mas ele vai trabalhar para ter um substituto ali, né? Isso é um assunto para o outro dia, tá? Que me dá até dor de barriga. Não, tudo bem. Mas aí, você acha que ele consegue colocar isso na pauta? É... O que está dizendo? É. Então, pessoalmente, a tributária está na frente. Essa é a minha visão. Porque a tributária já tem uma comissão mista montada, já tem uma discussão, já foi instaurada, está parada também, não está andando, porque deveria estar andando, porque é a distância, todo mundo pode fazer reunião. Mas, eu acho muito complicado, porque existe uma coisa chamada eleição. Eleição. Esse primeiro semestre, pouco se fez por conta da pandemia. Quer dizer, o que se fez foi, tudo girou em torno da pandemia. Segundo semestre, a situação vai se agravar, porque, como é que vai ser essa eleição, as energias estão completamente concentradas, fora o que sai de deputado para ser candidato, fora esses absurdos que acontecem. Entendeu? Então, acho isso muito triste. Agora, agora você, se ele, essa reforma tributária, não quero fugir muito, mas eu estou curioso sobre isso. A reforma tributária está sendo desenhada pelo legislativo, ou ela tem alguma peça que veio do executivo? Está sendo, então, basicamente, pelo legislativo. Tem uma proposta que viria, mas não chegou. Então, tem várias coisas que viriam, mas não chegaram. Então, o legislativo está sendo bem protagonista. E, assim, a questão da reforma tributária, ela é super urgente. Você sabe que o Alex, outro dia, outro dia, sexta-feira, ele conversou com os meus alunos, sobre a reforma tributária, o sistema. Porque é ele que está na comissão representando o novo. E o que é muito bacana é que a gente percebe, ele tem, ele fala que isso vai ser votado esse ano e que vão chegar, assim, tem maneiras, então, e eu até me animei, assim, sexta-feira, eu falei, nossa, a questão é colocar essa comissão para andar. Porque as coisas ali, Reni, falta uma visão do todo e colocar as coisas essenciais. Parece, é o umbigo sempre regendo a vida, isso é triste, sabe? A minha preocupação maior é buscar saídas para a gente sair desse isolamento, de que maneira a gente consegue sair, tomar a decisão de sair, com segurança, naturalmente, para que pessoas possam tomar decisão. Eu estava vendo um, eu falei até com o pessoal do, do estado de São Paulo, com o secretário, porque, para mim, tem 230, 240 cidades no estado de São Paulo que não tem nenhum caso. Tem mais de 450 que não tem nenhum óbito. A pergunta é por que a cidade está fechada? Existe embasamento para isso? Não existe? A questão é como a gente vê, porque a gente está vendo o que está acontecendo no mundo, a gente precisa ser responsável com as pessoas, com tudo que nos cerca, mas eu não sei se vocês discutem isso na LESP. Vocês discutem isso na LESP? A gente não tem um espaço de discussão sobre essas opiniões. Quando tem uma votação, todo mundo quer falar, e aí você captura um pouco das opiniões. Acho que todos nós estamos acompanhando e buscando soluções. Eu, particularmente, também. Eu sou muito claro quanto a isso e eu olho para o mundo, André. Eu olho para o mundo e falo assim, quem que não fez isso? Só tem um país, a Suécia. E o Brasil não é a Suécia. O Brasil não é líder em política pública. Mas, assim, Taiwan e Hong Kong, cada um fez uma experiência e teve coisa... Mas eles fizeram... Eles fazem coisas... Hã? Bom, mas eles fazem coisas que o brasileiro também não gostaria. Porque, por exemplo, a Coreia do Sul tem um aplicativo de rastreamento da pessoa. Rastreia... Adriana. Onde a Adriana está indo? O brasileiro não aceita isso. Então, não adianta o brasileiro virar e falar assim, eu não gosto de isolamento, mas eu quero isolamento vertical, mas eu odeio rastreamento de tecnologia. Você quer isolamento vertical, você tem que aceitar a tecnologia. Não dá para você querer o outro, entendeu? Entendeu? Então, assim, eu olho para o Brasil e a minha raciocínio é o seguinte, nós não somos líderes em política pública em nada. Ou seja, o Brasil, ele não inventa política pública que dá certo, ele não faz isso. Então, não é no auge de uma pandemia como essa que o Brasil vai falar assim, é, então, sabe, eu estava pensando em pegar os nossos 500 anos de mazelas, de tudo que não funciona, e eu vou fazer uma coisa diferente de todo mundo. Eu não consigo ver a gente implementando esse diferente, entendeu? Eu entendo essa aflição e o questionamento, mas as coisas aqui são mais difíceis, eu fico, eu sou mais cauteloso, eu estou bem cauteloso com a maneira, com o desenrolar das coisas. O Brasil pode ser o país com o maior número de mortos, assim, com facilidade. As nossas periferias, as nossas regiões mais pobres, a velocidade que isso pode se alastrar é preocupado. Essa é a grande situação, né, aqui em São Paulo a gente vê as comunidades, assim, o que acontece na Brasilândia, o que acontece, é assustador, né, e o que que, como é que, como é que a gente controla uma coisa dessa, e pior que você vai lá, não dá, não estão nem em isolamento, né, Reni? É, mas, é uma bela... Então, eu vou falar com o nosso governador, hã? Desculpa, fala. Não, eu fiquei pensando, a gente vê a diferença do... A gente vê o que o nosso governador está fazendo em Minas, que tem um outro quadro, uma outra situação, mas também é uma experiência interessante. Então, eu não sei, a questão é que a gente tem que ser muito cauteloso, mas não existe a resposta certa para nada. Primeiro, porque a gente tem subnotificação, a gente não testa o que precisa, tem toda aquela lista que a gente já sabe qual é, né, a gente tem muitas vezes um poder executivo que não dá o exemplo adequado, a gente tem contra a ordem, ordem, contra a ordem, essa incoerência, então, isso tudo é muito, faz muito mal para o nosso país, né, de uma maneira geral, né? É, e assim, eu acho que a gente não... Uma coisa que também nem todo mundo entendeu, o Brasil começou depois, quando você olha as curvas com o número de casos, o Brasil atingiu os números que os outros países começaram a fazer o isolamento depois, ou seja, nós estamos atrasados, porque tem já umas pessoas falando para mim, não, mas os outros países já estão abrindo, eles estão abrindo porque eles começaram a fazer isolamento antes da gente, antes, e eles fizeram uma coisa que a gente não fez aqui, eles fizeram um lockdown. É, é, pois é, agora, você sabe que existe um comitê na bancada dos prefeitos aqui no estado de São Paulo, que eles, eles separaram, tem 16 representantes das 16 regiões dos estados, que eles estão discutindo, inclusive, apresentando planos para ver quem volta, quem não volta, se volta, como volta, as que estão alastrando, se vai fechar tudo, é bacana que eles estão trabalhando bastante no tema, viu? eu estou acompanhando isso porque é uma preocupação minha, sim. Porque eu acho que a gente vai voltar, a gente vai voltar em breve, eu acho que a gente em breve vai começar a voltar, nós temos que só levar em consideração que o Brasil demorou mais para ter os casos, eles aconteceram depois dos outros lugares, né? Então, acho que a gente vai seguir o que todo mundo está fazendo, o que todos os países no mundo fizeram. Existem as exceções, que são as pequenas ilhas ou a Suécia, mas esses países, esses das ilhas, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul, todos usaram tecnologia de rastreamento, de saber e fiscalizar e monitorar e ir na casa da pessoa e falar assim, você teve contato com o fulano, então você não sai mais de casa. E tem essa fiscalização, né? Mas o que o nosso governador Zema está fazendo, no primeiro momento, me parece bem lúcido, Reni, assim, é claro que não é uma decisão difícil, é claro que ele, né? Mas ele está dando autonomia para os municípios e está dando apoio para esses municípios. É, eu acho que o apoio é importante, a gente ter a capacidade do sistema de saúde de aguentar, eu acho que foi isso que foi feito, né? Ou que se tentou fazer no Brasil durante esse tempo, não sei se fizemos o suficiente, vamos saber agora, mas, assim, eu olho e penso assim, em São Paulo a gente tem quatro hospitais de campanha, quatro hospitais de campanha em dois meses para o Brasil, não me parece, assim, a China construiu o hospital em dez dias, mas não conta, mas, se pensar assim, são anos e anos, a gente não, alguma coisa está sendo feita, o problema é que as pessoas, elas estão muito incomodadas de ficarem isoladas, elas não querem mais, só que aí o problema é sobre o isolamento, ela não concorda com o isolamento, essa é uma discussão da pandemia como um todo, de uma discussão legal. Não é só questão de ficar isolado, não, a gente vê pessoas que estão com seus negócios parados, eu, por exemplo, que eu sou vinculada na área, tem setor que parou completamente, é triste demais ver, tem uns que foram afetados, tem uns que muito afetaram, tem outros que pararam, então, é uma situação delicada, tem uns mais desesperados que outros, e tem aqueles que estão no berço esplêndido que não vão nem trabalhar e continuam recebendo, isso também não está certo, é muito complexa essa situação, assim, o ponto é que é o seguinte, a gente tem que ter muito claro o que causou ela, foi uma pandemia, e ela afetou o mundo inteiro, e ninguém queria ter pandemia, o problema é como que responde a pandemia, tem um padrão, tem um padrão sendo usado no mundo inteiro, tirando algumas exceções, e aí imagina que a gente é ruim de política pública, o Estado brasileiro ele é deficitário, ele não consegue entregar nada, não tem nada de qualidade, imagina a pandemia, então não vai ser tudo impecável, o Brasil não mudou porque a gente está em pandemia, mas eu espero que mude, você tocou no ponto que eu acho que é bom a gente colocar uma reflexão aqui, até para finalizar a nossa conversa, porque depois disso que está acontecendo, eu acho, e não estou nem falando do Estado de São Paulo, que o Estado de São Paulo ainda está caminhando, a gente vê algumas coisas que são bem firmes e tal, mas a gente vê em outros estados, o que está acontecendo, por exemplo, no Amazonas, no Amapá, a gente percebe agora como esse sistema deficitário, que lá não tem hospital, tem dois leitos de UTI, para onde vai essa dinheirama? Agora a população tem que ficar atenta assim, fala assim, cadê o dinheiro que estava aqui? Porque se tem um monte de deputado lá, tem uma verba de bancada estadual, que é para obra de infraestrutura, por que não fizeram um hospital? Agora eu acho que as pessoas vão ser mais vigilantes com isso, então eu espero que a gente saia daqui melhor, viu, Reino? É que assim, eu não sei como é que está, eu vejo a interação das pessoas, elas têm pouca informação, elas não estão acompanhando, elas formaram as suas opiniões e elas estão muito mais aguerridas, muito mais polarizadas, muito mais estridentes e não dá, é um momento de união, é um momento de diálogo, de razão, de, é, vai ser duro, está sendo duro, nem começou a ser duro, porque mesmo que todo mundo volte, a economia já foi afetada e não foi afetada por causa do isolamento, foi afetada porque o mundo inteiro foi afetado, nós temos uma pandemia, então a economia é baseada em confiança, você sabe disso, a confiança está abalada, ninguém vai sair de casa correndo desesperado e começando a comprar carro agora, então, ou a gente vai se unir e parar de fazer torcida e tratar essas coisas desse jeito tão emocional, ou o Brasil, ele vai ser muito duro, mais duro do que vai ser para todo mundo. E aí, esse bate-boca de governante, é, sabe, é município que briga com governador, governador que briga com presidente, essa, assim, eu não tenho nem paciência com isso, sinceramente, porque, mas a gente mostra como falta esse espírito de união que você falou, essa visão do todo, assusta ver o que a gente vê, é uma vergonha, esse bate-boca, essa baixaria, fora o povo que nem sabe o que está falando e fica brigando com todo mundo, mas deixa para lá, né, Reni? Manda tua mensagem, assim, final, para a minha rede, por favor, meu super convidado de hoje, nosso papo, mas falaram que eu posso passar de uma hora com você, então eu vou encerrar, então você manda tua mensagem para a minha rede. Primeiro que eu adorei conversar com você, a gente tem que fazer isso mais, temos que estar mais próximos, a gente nem conseguiu falar da telemedicina, que eu queria muito ouvir mais do seu projeto. Vamos falar de novo, que tem mais projetos de telemedicina, de telemaúde, a coisa já cresceu. Não, e quero deixar aqui para as pessoas seguirem, acompanharem nosso trabalho, as pessoas querem ter calma, ninguém tem a solução de nada, são problemas muito difíceis, não é uma pessoa que vai resolver tudo, as pessoas precisam vir com mais, uma predisposição mais positiva, perguntar, sem agressão, sem ataque, porque assim, a gente não vai conseguir sair dessa dificuldade que nós estamos se a gente se comportar desse jeito, descontrolado. Nós precisamos ser racional, respirar fundo, olhar para os problemas, pensar que não vai ter uma solução mágica, vai todo mundo ter que ceder aqui, e vamos construir uma saída. Tipo, não adianta, quem oferece soluções simples, mágicas, está te enganando e você vai sofrer muito mais lá na frente. A realidade é mais complicada do que essas soluções mágicas. É isso. Obrigado, Adri. Querido, obrigada, obrigada a você. Como eu disse, eu tenho muito orgulho da bancada de vocês e de vocês ali na Lesk, então continuem nos enchendo de orgulho. Estamos lá em Brasília, brigando. Agradeço a todos que ouviram a gente. Depois você, por favor, veja os comentários, tem vários para você. Depois você dê uma olhadinha. E muito obrigada. E outro dia vou marcar uma live só para falar da telemedicina, até porque existe um problema também na Lesk, e daí a gente aprofunda esse assunto tanto de lá como de cá, tá bom? Jonas está mandando uma mensagem. Oi, Jonas, para você falar do teu vídeo religião, esporte, política. Eu acho que ele já mandou, essa mensagem já passou por mim. Pessoal, vai no meu canal para a gente encerrar. Vão no meu canal do YouTube, Professor Roque, Roque H-O-C, que é com H meu nome, mas se fala Rene, ninguém sabe, ninguém acerta. Tem um vídeo que eu lancei semana passada que chama Por que eu não quero ser amado? E aí eu faço uma comparação entre política, futebol e religião e explico como que política não é torcida e nem fé. Daquele ditado famoso que tem uma filma no Brasil que diz que não se discute futebol, religião e política. Então, pega esse ditado, de alguma maneira a maioria dos brasileiros ou muitos brasileiros incorporaram isso na cabeça e acham que política é ou torcida ou discussão de fé. E não é nenhum nem outro. Assistam porque vale a pena e nesse momento... Ah, eu também vou assistir ainda. Você vai gostar. Então eu vou assistir. Querido, beijo para você, muito obrigada. Agradeço a todos que assistiram a Salário. Obrigada, pessoal. Obrigada. E marcaremos outra, tá, Rene? Combinando. Beijão, tchau, querido. Tchau. Tchau, tchau.